E aí meus amores, tudo bem com vocês? Que tal um produto exclusivo da AngelCybershop para mudar sua vida? Confira o nosso produto! Salve meus amados! E aí, temos aqui a câmera inteligente Wireless Infra IP HD 2 megapixels. Ela possui uma tecnologia mais avançada atualmente para monitorar e cuidar da sua casa, do seu trabalho. Ideal para utilizar em casa, monitorar crianças, idosos e animais. Também no trabalho para monitorar seu escritório, funcionários e veículos em estacionamentos. O sistema é exatamente simples de instalar, basta colocar em um bocal de lâmpada comum. Tem o tamanho e o formato de uma lâmpada de LED com um tom discreto que você pode usar e pode monitorar através do seu aplicativo, seja Android ou iOS. Possui microfone para ouvir o som ambiente e alto-falante para que você possa conversar com as pessoas independente do ambiente. Não perca tempo, garante agora, você pode gravar ou fotografar a qualquer momento do seu telefone celular ou tablet. Ela pega cartão SD da sua quantidade necessária e através do Wi-Fi ela gira em 360 graus e tem tudo de bom. É só garantir agora na Anjos Cyber Shop. A Anjos Cyber Shop é uma empresa associada a Magazine Luiza. Nós somos parceiros Magalu. Garanta agora sua lâmpada inteligente.